É, recedindo no feriado pra dar uma rezadinha boa, pra ficar mais protegido que é, pra ficar mais rápido que é. Meu Deus do céu, já foi lá ver o telhado de ouro, acho que tá precisando de uma graninha. Ué, achei que você tava ali em cima do telhado lá tirando ouro. Ó, reza aí, você vai entrar, você vai passar de barra do negócio, tem que rezar, tem que fazer, abaixar a cabeça. Isso, é isso aí, tem que botar a mão, olha lá, o que não faz, ó. Ó, aí ó, tá vendo, já tá dependendo do que eu sei, já tá dando missão já pra organizar. Ó, ó, o tamanhozinho dessa árvore aí, ó. Vou dar uma abraçada aí, ó. Dá uns cinco caras, cara, de lado, ó, dá uns cinco caras de lado, certo? Você gosta? O que é esses negócios? Você quer que eu tenha o telhado de tirar acau agô? Que é essa, olha, a palha antiga, né, antigamente. Uns telhadinhos de ouro aqui. Um telhadinho de ouro. Vai lá, joga a moedinha lá, ó. Ô louco, já joguei milão, né? Eu roubei milão, tirei de milão lá do riozinho, mano. Um, lá? Um, lá? Tá mal fila aqui rapaz O negócio tá zoado hein, tá mal fila aqui cara Todo mundo quer rezar aqui e jogar lá uma graninha Esse aqui era o antigo, esse aqui é o novo Tô rezando uma vez, não cabe ninguém pra rezar aí Pra atender pra ele Um do lado e o outro ali né É, faz uma coisa assim Só de ficar doido Já dão 5 pessoas né 5 pessoas né Ah velho, acho que até mais hein 1, 2, 3 1, 2, 3 Caraca Vídeo cacetado hein 4, 5 cara 5 ou 5 pessoas o bagulho né velho Ou mais né cara 5, 5, 5 5, 5, 3 5, 5, 5, 5 3, 4 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8 7, 9, 9, 10 8, 10, 11 8, 10, 11 Obrigado.